Transformou a minha vida E alegrou o meu coração Sarou todas as feridas E me deu uma nova unção Quebrou todas as barreiras Que me impedem de adorar O seu nome Jesus Cristo Quero sempre exaltar Já entrou na minha casa Para me abençoar E debaixo de suas asas Sei que posso descansar Para te adorar Para sempre te adorar Eu não posso me calar Essa minha adoração Te exaltar E também me humilhar Com alegria de falar Eu nasci pra te adorar Me arrancou de lá do mundo E me deu a salvação Com o seu amor profundo Me estendeu a sua mão Já não sou mais derrotado Me fizeste um vencedor Quero sempre te louvar Meu eterno salvador Nos momentos de tristeza Mesmo assim me alegrarei Porque sei que muito em breve Lá no céu eu estarei Pra te adorar Para sempre te adorar Eu não posso me calar Essa minha adoração Te exaltar E também me humilhar Com alegria de falar Eu nasci pra te adorar Te exaltar E também me humilhar Com alegria de falar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Ah, 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 ah